Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Eu vim trazer pra vocês esses lindos sapatinhos. Olha que coisa mais linda, gente! Isso aqui é o tamanho pra de um a três meses. Olha, gente, é muito delicado, muito lindo. Sabe aquele sapatinho que dá pra você usar com qualquer roupinha no bebê? Que dá pra você fazer com qualquer kit saída de maternidade, de qualquer roupinha, fica lindo, é unissex. Você pode colocar aqui, ó, um lacinho aqui, um aplico que você quiser, uma florzinha, pode colocar aqueles botõezinhos de bolinha, de futebol, o que você quiser, tá? A base é essa. Eu coloquei duas cores nele aqui, mas você pode fazer uma cor só, pode fazer a solinha de outra cor também. Aí depende da sua criatividade, tá? Mas eu vim trazer aqui essa ideia desse sapatinho pra vocês. É muito lindo, tá? E de antemão já vai dando o seu curtir, que a aula tá muito bacana, é uma coisinha que você vai fazer sempre. Dá pra você presentear as suas amigas, fazer pra vender bastante também. Eu fiz com fio de algodão, porque muitas pessoas me impedem de fazer algumas peças de fio de algodão, me impedem de fazer também com fio de... com lã, mas isso aqui eu quis fazer com fio de algodão, porque aqui na minha cidade tá muito quente, né? E isso aqui eu vou presentear um bebezinho que tá vindo aí, tá bom? E eu espero que vocês gostem da aula e que aproveitem bastante. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos lá com a agulha e linha na mão. Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu vou fazer o sapatinho branco, então, usando o fio Anne branco, e esse fio mesclado aqui, ó, na cor 9490. Vamos precisar de agulha 2 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria. Iniciaremos com o fio branco, tecendo um cordãozinho com 14 correntinhas. Um, dois, três, quatorze correntinhas. Vou fazer mais um pra dar a altura do ponto, e volto aqui no segundo pontinho, aqui, ó. No segundo pontinho, dou a laçada e faço um ponto, um meio ponto alto. Novamente, faço outro médio ponto alto, e mais um. Ou seja, quase fiz ponto alto, e eu posto tudo de uma vez, tá? São três juntos. E agora, eu vou fazer médio pontos altos até chegar na penúltima correntinha. Serão 12. 12 médios pontos altos. Chegamos aqui, ó, fizemos no penúltimo. Agora, vamos no último pontinho aqui, ó, e faremos seis médio pontos altos dentro da mesma correntinha, dessa última, tá? Dois. Completei as seis, os seis médios pontos altos, e agora, eu volto fazendo pontos altos sobre cada correntinha dessa aqui, ó. Nas 12 correntinhas aqui, fizemos pontos altos, não, médio pontos altos, tá? Então, faremos aqui, ó, um pra cada correntinha, até fazermos 12 médio pontos altos. Fiz os 12 médio pontos altos, cheguei aqui nesse onde fizemos os três, ó, e agora, faremos mais três. Um. Dois. Três. Fica assim, ó. Agora, a gente vem bem aqui, ó, naquele primeiro pontinho que a gente fez, e vamos emendar ali com ponto baixíssimo. Ajustadinha, pronto. Fechamos a carreira. Faremos mais um pontinho pra dar altura, e dentro de cada um desses três, desses seis médios pontos altos que estão aqui dentro, faremos dois médios pontos altos. Então, aqui, eu fiz um, dois. No próximo, dois. Agora, a gente vai fazer três, né? Porque a gente vira a carreira aqui, então, são três de cada lado, desse ladinho aqui. Aqui, ó. Três. Nesses três médios pontos altos que a gente fez aqui dentro dessa única correntinha, a gente fez dois médios pontos altos pra cada um deles. Agora, faremos os doze médios pontos altos até chegar na outra curva, tá? Os doze médios pontos altos concluídos, e agora, em cada um desses seis aqui, a gente vai fazer dois. Ou seja, os aumentos estão aqui nas curvinhas, tá? Ó, no primeiro fiz dois, aí no segundo, terceiro, quarto, quinto, e o sexto, faremos dois. Dois médios pontos altos pra cada um ponto de base. Finalizei a curvinha, e agora, eu vou, ok, voltar a fazer os doze médios pontos altos da lateral. Completei os doze, agora, vamos fazer aumento. Em cada um desse pontinho de base aqui, faremos dois pontos juntos. Dois médios pontos altos em cada um. Um. Fizemos um nesse. No outro aqui, dois. E no terceiro, faremos também dois. Ponto. Vou encerrar a carreira aqui no pontinho, não é na corrente, tá? É no ponto. Encerra a carreira aqui, ó. Pronto, fica assim. Vou subir uma correntinha pra dar a altura do ponto. Aí, eu vou no mesmo pontinho, e vou fazer um médio ponto alto. E no mesmo lugar, eu faço outro ponto. Aqui foi um aumento. Agora, eu farei um ponto no próximo ponto. Um pontinho, né? Então, no outro, aqui, ó. É um aumento nesse que a gente iniciou, e no outro é um sozinho. E agora, vamos fazer outro aumento, que são dois médios pontos altos juntos. E um ponto sozinho. Mais uma vez, um aumento, dois pontos sozinhos juntos, e um sozinho. Ou seja, deixa eu explicar pra vocês. Na primeira carreira, a gente fez seis pontinhos aqui na curva. Na segunda carreira, foram seis aumentos. Na terceira carreira, será um aumento e um ponto só. Um aumento e um ponto só. Seis vezes, tá? E agora, faremos aqui a lateral com os doze médio pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base. Fizemos os doze pontinhos aqui na lateral. E agora, vamos fazer já um aumento. E um ponto sozinho no ponto seguinte. No próximo, um aumento. Dois pontos juntos, né? Dois. Ó, e sapatinha todo em meio ponto alto, tá? E um sozinho. Só o acabamento dele, que não vai ser médio ponto alto. Então, dois pontos aqui junto. E um sozinho. Faremos isso por seis vezes. Terminando aqui, ó. Fizemos seis vezes. Faremos os doze pontinhos aqui na lateral. E já iniciaremos aqui, ó. Depois dos doze, inicio fazendo dois médio pontos altos juntos. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Dois juntos. E um sozinho. Já encerra a carreira, tá? Finalizada aqui a carreirinha, ó. Finalizei aqui os seis pontos com os aumentos. O aumento e o ponto sozinho. Fiz doze pontinhos na lateral. E aqui, eu iniciei novamente um ponto, é, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. E eu parei aqui. E eu venho aqui no primeiro pontinho. E encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui tá bem apertadinho aqui. Pronto. Ponto baixíssimo. Ok? Aí, agora, eu faço uma correntinha pra dar altura. E vou no ponto seguinte. Agora, eu vou nesse próximo pontinho aqui, ó. E faço um médio ponto alto sem aumento. Agora, na verdade, eu vou fazer essa carreirinha todinha aqui, ó. Só em médio pontos altos. Sem aumento e sem diminuição. Só ponto sobre ponto, tá? Ó, tô chegando ao final. Lembra que a gente iniciou a correntinha aqui? E fez o ponto no ponto seguinte, né? O primeiro pontinho, né? Então, agora, onde a gente levantou a correntinha, a gente vai fazer um ponto. Pronto. E eu venho aqui no ponto seguinte. No primeiro ponto que a gente fez. E encerro a carreira. É, agora, eu vou fazer uma correntinha pra dar altura. Olha só. Ficamos. Primeiro, algumas considerações. Nessa solinha, de um a três meses, ficamos com 60 pontinhos. Se você tiver interesse que eu faça outras solinhas pra vocês, aí vocês me falem que eu vou deixar. Eu posso fazer uma descrição, uma imagem, colocar lá no Instagram, colocando a quantidade de pontos pra todas as solinhas. Eu não gosto muito de trabalhar com a quantidade de pontos. Já falei isso várias vezes pra vocês. Pra dar liberdade pra vocês trabalharem com outros fios. Mas, como nesse caso, a maioria das pessoas trabalha com esse fio mesmo pra fazer sapatinho, é mais ou menos a espessura. Então, dá pra fazer, tá? Então, agora, vamos subir. Aqui, finalizamos a nossa solinha. Agora, vamos subir o corpinho do sapatinho, tá? Eu dou a laçada e venho aqui, ó, pegando a laçadinha de trás. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A laçadinha de trás, né? Nós estávamos pegando assim. Colocando a agulha aqui. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, de trás e fazer um médio ponto alto. Por toda essa carreira aqui, ó. A gente vai fazer um médio ponto alto sobre cada médio ponto alto, pegando as laçadinhas de trás. Só que, eu não pego só uma laçadinha, eu não pego só um fio. Lá atrás, se você olhar... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui atrás, ó. Você coloca a agulha direitinha assim, você vai pegar... Aqui, cadê? Cadê? Vai pegar ela e outra lá, ó. Eu prefiro pegar assim, que fica mais firme. A maioria das pessoas pegam assim. Eu não gosto. Eu pego aqui, ó. Tem outro fiozinho lá. Eu pego assim, tá? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Pegando essas laçadinhas de trás, ó. Até chegar aqui ao final, tá? Chegando aqui ao final, ó. Lembra que a gente subiu a correntinha, mas nós fizemos o ponto no ponto seguinte. Então, onde a gente subiu a correntinha aqui, ó, a gente vai fazer mais um pontinho, tá? Nossa emenda fica bem bonitinha. E aí, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho. Pegar as duas laçadinhas ali do primeiro pontinho. Encerro com um ponto baixíssimo. Assim. Pera aí, tô pegando ponto demais. Fio demais aqui. Pronto. Encerrei com ponto baixíssimo. Você confira sempre se você tem, no caso desse tamanho aqui, são 60 pontinhos. Confira pra você não perder um pontinho ali pra trás, ou fez pontinha a mais, sabe? Por equívoco. Então, agora a gente subiu essa correntinha. E agora é o seguinte. Como naquela carreira anterior, eu faço isso, gente, poder... A emenda fica mais retinha possível, tá? Eu vou te dar uma dica que é um segredo meu também. Na voltinha anterior, na carreira anterior, a gente fez o ponto, a correntinha. E no ponto seguinte, a gente fez o primeiro ponto. Nessa, a gente vai fazer o primeiro ponto no mesmo lugar da correntinha. E vamos trabalhar mais uma carreira de meio ponto alto sobre meio ponto alto. Até chegando aqui ao final. Lembrando que chegando no final, a gente já fez aqui, nessa aqui. Então, o último vai ser aqui, não vai ser onde tá a correntinha. A gente já fez onde está a correntinha. E chegando ao final dessa carreira, você vai fazer outra carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Só que dessa vez, agora, na outra carreira, a gente vai fazer o pontinho, o primeiro ponto no ponto seguinte. Então, um a gente faz no seguinte, o outro a gente faz no mesmo lugar da correntinha. Um a gente faz no seguinte, e outro no mesmo lugar que tá a correntinha. Vai ser o tempo todo assim agora, essas carreirinhas, tá bom? Então, essa primeira, essa carreira aqui é sem aumento e sem diminuição. Assim como a próxima carreira, tá? Eu preciso, então, de três carreirinhas de médio ponto alto pra dar a altura do sapatinho, tá? Pra gente começar a fechar o pezinho. Finalizado, olha só, tenho três carreirinhas aqui, ó, depois do pontinho aqui, deixamos aqui, ó, essa laçadinha aqui pro lado de fora, né? Fizemos uma, duas, três, olha só como ficou a emenda, tá certinho, retinho, tá? Tá certinho aqui com o meio do sapatinho. Então, agora, é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês como vocês trabalharam a questão da redução aqui na parte da frente do pezinho. Nesse caso aqui, nesse tamanho, como eu disse, foram 60 pontos que a gente tem aqui ao todo, né? 70 médio pontos altos. Então, aqui na frente, eu vou precisar de 24 pontinhos pra fazer as reduções. E vai sobrar exatamente 18 de um lado, 18 de outro. Se você fizer um tamanho menor, por exemplo, do tamanho recém-nascido, fica 12 de um lado, 12 do outro e 24 no meio. Que fica os 56 pontinhos, né? E outros tamanhos, é só você seguir, tá? Divide, por exemplo, deu 60, eu vou tirar 24. Ficou 36. 36 dividido pra 2, dá 18. Então, eu faço 18 de um lado, 18 do outro, ok? Então, vamos começar a fazer a carreirinha de diminuição. Aqui, ó, eu faço uma correntinha pra dar altura, e vou no ponto seguinte, e faço 1, 2, tudo médio ponto alto, tá? 3, nesse caso aqui, faremos 18 médio pontos altos, sendo um pra cada pontinho, né? 4, 18 pontinhos, e agora, começaremos a fazer as diminuições. A primeira, no primeiro ponto, que a gente vai fazer, ó, diminuição assim, ó. Eu pego, como se eu fosse fechar o meio de ponto alto, e dou outra laçada, e puxo novamente, fazendo tudo junto aqui, ó. Pronto, foi uma diminuição e médio ponto alto. E agora, eu faço um médio ponto alto no ponto seguinte. Outra diminuição é a seguinte. Então, por exemplo, isso aqui é um joguinho, né, de uma diminuição. Vai ser a sequência aqui, ó. Uma diminuição e um ponto sozinho. O próximo aqui, ó, diminuição novamente, ó. Peguei, segurei, dou a laçada, vou lá no próximo ponto, puxo, seguro, e puxo tudo junto. Aqui, ó, outra sequência, né? Diminuição e o ponto sozinho. Vamos pra terceira? Aqui, ó. Peguei, não fecho o ponto, o médio ponto alto, dou outra laçada, inicio um outro, né, o médio ponto alto, e fecho tudo junto. E aqui, eu encerrei aqui a terceira sequência. Então, eu vou fazer isso oito vezes, tá? Ó, finalizei a sequência, tá vendo aqui? Ficou assim, ó. E agora, eu vou fazer os dezoito médio ponto alto. Você pode contar o seguinte, olha só. Deixa eu aumentar aqui só essa laçadinha, pra eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Iniciei as diminuições, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito diminuições em ponto alto. Então, em médio ponto alto. Então, logo depois dela, tem um ponto sozinho, né? Então, agora, eu vou começar a fazer os dezoito pontos aqui da lateral, ó. Um, dois. Encerrei aqui a carreirinha com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Fazer o médio ponto alto no mesmo lugar. E vou contar agora mais dezessete. Já fiz um, né? Então, são dezoito, né? Dois, três. Na sequência de baixo, a gente... Aqui, ó. Acabei aqui os dezoito pontinhos, né? E na sequência de baixo, a gente começou com a diminuição. Agora, a gente vai começar com... Ah, era a diminuição e um ponto, né? Agora, a gente vai começar com dois pontos, depois fazer a diminuição. Ou seja, ó. Um. Dois. Agora, eu faço uma diminuição. Essa vai ser a sequência aqui. Pera. Uma diminuição. E agora, eu faço dois pontos. Fiz uma sequência já, né? Um. Dois. E uma diminuição. Isso aqui, faremos por quatro vezes. Finalizada aqui as quatro sequências, olha só. Basta conferir. Você vê aqui as diminuições, olha. Iniciei aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E agora, eu vou fazer a lateralzinha aqui com os dezoito médio pontos altos, tá? Um. Solta. Começando a pegar forma. Pezinho, sapatinho. Que fofo. Gente, eu sempre gosto de fazer uma diminuiçãozinha aqui, ó. Na parte de calcanhar. Para ele ficar mais ajustadinho no pé do bebê, tá? Então, nessa carreira aqui, a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Uma correntinha para dar altura. No pontinho seguinte, porque nesse a gente fez em cima, né? Do mesmo lugar. Vou fazer uma diminuição aqui, ó. Um. Puxo a laçadinha de um médio ponto alto. E puxo novamente o outro. E fecho tudo junto. Pronto. Então, agora, a gente vai fazer... Esse aqui simbolizou um, né? Um ponto. Como a gente fez uma diminuição, pegamos dois aqui, faremos agora mais dezesseis pontinhos, tá? Que antes a gente tava fazendo dezoito. Mas, como eu peguei dois pontinhos aqui já, ficou dezesseis, né? Então, fazer mais. Ó, fiz um ponto. Fiz mais dezesseis. Ou seja, fiz diminuição e mais dezesseis. E agora, vou fazer... Vamos iniciar na parte de baixo. Então, iniciamos com os pontos sozinhos. Agora, vamos iniciar com a diminuição. Faremos aqui uma diminuição. Assim, ó. Opa. Peguei laçadinha a menos. Uma diminuição. E um pontinho sozinho. Por quatro vezes, tá? Então, aqui, ó. Uma diminuição. E um pontinho sozinho. Finalizada aqui, ó. As quatro sequenciazinhas de uma diminuição e um ponto sozinho. Fiz quatro vezes aqui. E agora, eu farei uns dezesseis pontos, médio pontos altos, nessa lateral. Porque vamos deixar dois aqui no final pra fazer a diminuição, tá? Vamos lá. Fazer dezesseis agora. Pronto. Ficou esses dois pontinhos aqui pra fazer a diminuição. Vamos fazer aqui agora, ó. Uma diminuição. Então, fecha tudo junto e eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, que já era aquela primeira diminuição. E encerro junto. Pronto. E agora, a gente sobe uma correntinha. No mesmo lugar, a gente vai fazer um meio de ponto alto. E vamos fazer mais dezesseis. Que agora, a gente, como a gente fez a diminuição, no lugar a gente continuar fazendo dezoito, a gente vai fazer dezessete, né? Então, dois. Eu preciso dezessete, né? Três. Dezessete pontinhos perfeito. E agora, a gente vai fazer a sequência de quatro diminuição. Só diminuição. Sem nenhum ponto entre elas, tá? Aqui, ó. Uma diminuição. Duas. Segura assim com jeitinho, que dá. Três. Fecha tudo junto. E quatro. Pronto. E agora, vamos fazer os dezessete pontos, médio pontos altos, aqui dessa lateral, né? Dois. Encerrada mais essa carreirinha. E agora, vamos subir uma correntinha. E vamos no ponto seguinte. No ponto seguinte, deixa eu ver. É. No ponto seguinte, faremos mais dezessete médio pontos altos, até chegarmos lá na nossa sequência de diminuições, tá? Dezessete, médio pontos altos. Um em cada pontinho. Três. Dezessete. E agora, faremos duas diminuições aqui, ó. Uma. E. Duas. Pronto. E agora, faça os dezessete médio pontos altos desse outro lado aqui, nessa outra lateral, tá? Finalizada aqui a carreirinha, olha só. O sapatinho vai pegando formato. Olha que gracinha que vai ficando. Muito fofo, gente. E agora, vamos fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto. Sem aumento e sem diminuição. Aqui, nós iniciamos o ponto seguinte, isso aqui vai ser no mesmo ponto. Então, é só médio ponto alto sobre médio ponto alto, tá? Finalizada aqui a carreirinha, olha só. Só ponto sobre ponto. Ficamos com trinta e seis pontinhos aqui no caninho, tá? E agora, faremos mais cinco carreiras iguaizinha a esta aqui, ó. Anterior. Que é só ponto sobre ponto. Ficaremos, então, com seis carreirinhas só de ponto sobre ponto, tá? Que é o caninho aqui do sapatinho, tá? Então, agora, eu vou pra ponto seguinte e faço médio ponto alto. Então, cinco carreiras. Vamos trabalhar. Finalizei aqui as seis carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, vamos cortar o fio, deixando um pedacinho pra costurar. Aqui, ó. Eu vou ajustar bem aqui, ó. Fazer uma correntinha e puxar. Depois, eu vou costurar, esconder esses fios tudinhos que sobrou aí, né? E agora, vamos trabalhar com outro fio. É o seguinte. Como a gente vai dobrar aqui, ó, o caninho do sapatinho, o detalhe fica pro lado de dentro. Então, a gente vai trabalhar essa carreirinha aqui agora pelo lado de dentro da peça, tá? Vamos dar a nossa laçadinha inicial. Deixa eu só um nozinho aqui no fio. Dar a nossa laçadinha inicial aqui, ó. E vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou até colocar esse fiozinho aqui, que eu vou... Aqui. Assim, ó. Aí, eu puxo aqui, ó. Faço uma correntinha. Que seria o mesmo que um ponto baixíssimo isso aqui, né? Ajusto bem. Faço mais uma correntinha. No ponto seguinte, eu venho e faço... Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Que esse aqui é o acabamento, aquele ponto Siri. Fica muito lindinho. Roupinha de bebê fica bem delicado. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Só seguir fazendo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo. Até chegar no final. Deixa eu passar esse fiozinho pra cá. Agora, não vou carregar ele mais, não. Eu tava carregando ele pra esconder. Agora, eu deixo ele lá. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Cheguei aqui ao final, ó. Fiz um pontinho onde iniciei. Vou cortar o fio, deixando um pedacinho pra costura. Vou puxar aqui. Depois, eu venho costurar. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo, ó. Nessa nervurinha que a gente tinha deixado bem aqui, ó. Quando começamos a subir a solinha do sapatinho. Então, agora, a gente vai... A laçada inicial. Como sempre. Dá uma ajustadinha. Aí, eu venho aqui, ó. No calcanhazinho. Pego uma dessas laçadinhas aqui, ó. Aqui, assim, ó. Tá vendo? Olha só. As nervurinhas estão aqui, ó. Consegue enxergar direitinho? Aí, ó. Aí, eu venho aqui. Puxo. A laçadinha. E faço o mesmo acabamento que eu fiz ali em cima. No caninho. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Fiz mais uma correntinha pra dar altura ali, né? E eu vou fazer pra dar altura, pra dar espaço. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aí, eu venho aqui na nervurinha. Pego, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou lá na nervurinha aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo, uma correntinha aqui, ó. Então, é só fazer até chegar ao final aqui dessa carreirinha, tá? E se você me acompanhou até aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo. Fazer o seu comentário aí. Quanto mais você participa do canal, mais o YouTube entende que você tá gostando. E ajuda a divulgar pra outras pessoas também. Compartilhe em suas redes sociais, tá? Não se esqueça de se inscrever, tá? Pra você receber e ativar o sininho. Pra você receber todas as notificações de cada publicação que eu fizer aqui. Você vai ser notificado, tá? E me acompanhe também lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, tá? Só clicar e ir lá me acompanhar lá no Instagram também, tá bom? Cheguei aqui ao final, ó. E agora, eu vou cortar o fio. E vou passar, puxar esses dois fiozinhos aqui, ó. Pro lado de dentro do sapatinho. Primeiro, eu vou puxar aqui. Aí, eu venho onde ele entrou aqui, ó. No mesmo rumo aqui, ó. Assim. Opa! Aqui, assim. Aí, eu puxo os fiozinhos lá pra dentro do sapatinho. Aqui, assim. Que aí, eu vou dar um nozinho nele lá dentro, entendeu? Vou esconder os fiozinhos certinho. Esconder os fiozinhos daqui de cima também, ó. Tudinho, tá? E eu volto com vocês. Pra mostrar o resultado final desse lindo sapatinho. Finalizados. Gente, olha só que delicadeza. Que lindo. Olha. Faça. Vocês vão amar. É super fácil de ser feito. Fica muito lindo. Olha só. Muito lindo. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. Fui preparada com muito carinho, como sempre, tá? E que Deus te abençoe. Que você faça muitas peças. E você ame suas peças. Que eu amo todas que eu faço. Beijo, gente. Até a próxima.